Música Estou aqui no Mount Eden Estou bem na Pair Vai ter fogo de não sei de que hoje na cidade Então eu tô Vou subir aqui nesse monte aqui e vou ver se eu tiro umas fotos à noite O tempo tá nublado Tô velho Eu? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.